planta arbustiva tropical de floração vistosa intensa e duradoura bem-vindos ao vídeo da justiça vermelha a justiça vermelha é uma planta arbustiva e tropical com florescimento vistoso e durável seu caule é ereto de textura semilenhosa e bastante ramificado as folhas são de cor verde oval grandes brilhantes e com nervuras bem marcadas floresce na primavera e verão despontando altas e eretas em florescências terminais de cor vermelho escura que envolvem flores bilabiadas brancas e ricas em néctar quando florida a justiça vermelha torna-se invariavelmente o centro das atenções no jardim além da folhagem exuberante tropical as inflorescências são bastante persistentes e chamativa tornam-se esse arbusto muito especial atraindo muitos beijar flores ávidos pelo néctar pode ser utilizada isolada ou em grupos podendo formar cercas vivas apesar do porte avantajado ela tem boa plasticidade e de acordo com as rodas pode adquirir formas menores ou maiores deve ser cultivada sob sol pleno ou meia sombra em solo fértil profundo bem drenável enriquecido com matéria orgânica a justiça vermelha é uma planta tipicamente tropical apreciando o calor e umidade tolera a salinidade de regiões litorâneas e multiplica-se por estacas ao aprender a cuidar das suas plantas de forma mais consciente você poderá desfrutar de um jardim exuberante e experimentar a satisfação de ver suas plantas se desenvolvendo melhor cuidar de uma planta pode ser fácil e edificante